Esta é a bolsa Ana Flor em squares de crochê com forro de tecido costurado à mão. Esta videoaula é a versão para canhotos. Quem tiver interesse na versão destro, eu vou deixar o link logo abaixo na descrição do vídeo. Essa bolsa, ela é versátil. Ela pode ser necessaire ou pulso. Aliás, inicialmente, era pra ser uma necessaire, desta forma assim, ó, sem as alças, só com a alça de pulso. Mas, o modelo agradou tanto, que a cliente, que é minha filha, resolveu mudar a opção de fazer bolsa. E aí, a gente colocou assim, ó, duas alças. Você viu no início do vídeo uma alça mais clarinha e fininha, e também essa alça mais larga, com cor mais escura. Portanto, ela é versátil. Ela pode fazer diversas combinações. Na videoaula, eu vou te dar o passo a passo e todas as dicas. Eu sou a Andréa Almeida, designer de crochê. Seja bem-vindo, Andréa Crochê Handmade. A peça foi toda feita com barbante seis fios. Eu usei marcas diferentes. Eu usei esse barbante de seis fios da marca Dubon. Não me lembro a cor. Se eu lembrar a cor, eu vou colocar na descrição do vídeo. Eu realmente não sei. É uma cor bem tensa, é um pink bem tenso. Usei também o barbante Dubon cru. Então, o barbante Dubon, tanto o cru quanto esse rosa, eles são barbantes de 100% algodão. É um ótimo barbante pra se trabalhar, barbante Dubon. Esse daqui é o barbante BB, na cor rosa BB. Ele também é um barbante muito bom, mas ele não é 100% algodão. E esse aqui é o barbante Apolo, da cor púrpura. Ele também não é 100% algodão, mas independente, todos esses barbantes são muito bons pra se trabalhar. Você pode usar qualquer barbante de seis fios, e um barbante de boa qualidade vai dar um excelente efeito. Uma tesoura pra cortar, né? E agulha de crochê de três milímetros, porque o meu ponto é soltinho. Então, eu prefiro usar três milímetros, você usa a agulha que fica melhor no seu ponto. Pra fazer o forro, eu usei uma alpaca, mas pode ser qualquer tecido, desde que seja um tecido firme, que não fique desfiando. Um zíper de 35 cm, linha, agulha e tesoura. E os acessórios que a gente utiliza na peça, depende do que vai ser feito. Se for uma necessaire, vai precisar de alça de pulso, né? Se for bolsa, além da alça de pulso, também essas alças tiracola. Você pode, inclusive, combinar a alça de pulso e a alça tiracola. Pode utilizar uma mais fininha, pode utilizar uma mais grossa, desde que seja uma cor que fique bacana, que combine com a peça, com as cores que você escolheu. Então, eu tenho essas duas, qualquer uma das duas vai ficar muito bom. Esses aqui são cubinhos de resina, que eu vou utilizar no tassel, e um mosquetão de formato de coração. Você pode usar os acessórios que mais te agradarem. Eu começo fazendo um laço mágico, e vou subir três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto alongado. Mais uma correntinha, que vai ser a separação, então, são quatro. Vou laçar a agulha e começar a fazer ponto alto alongado. Ponto alto alongado, a gente laça a agulha, insere lá no laço mágico, laça o fio e puxa apenas uma laçada. Não puxa duas, puxa uma. Depois, laça novamente, puxa duas, e depois laça e puxa duas. Esse é o ponto alto alongado. Então, eu já tenho dois pontos, eu preciso de doze ao redor desse laço mágico. Cada um deles alternado por uma correntinha. Então, uma correntinha e um ponto alto alongado. Mais uma correntinha, um ponto alto alongado. Depois de fazer os doze pontos altos, a gente vai fechar o laço. Aproximar aqui os pontos, né, o primeiro e o último. E eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Cortar o fio e arrematar. Fecha bem o laço mágico, deixa bem fechadinho. Arrematar o fio. Agora, com o fio de outra cor, eu vou fazer pontos alongados nesses vãozinhos. Dois pontos alongados em cada vão. Então, eu laço a agulha, venho aqui, ó, e faço um pontinho baixo e uma correntinha de subida. Laço e faço um ponto alto alongado. Uma correntinha de separação. Venho no outro vãozinho, faço um ponto alto alongado. Mais um. Uma correntinha. No outro vão, dois pontos altos alongados. Terminando a carreira, eu faço uma correntinha. Venho aqui naquele primeiro ponto, que tá até um pouquinho mais baixo do que os outros, e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Puxo o fio e corto. E aí, pra ficar o acabamento perfeitinho, a gente vai pegar essa ponta antes de arrematar e vai dar uma voltinha aqui com ela. Eu vou passar aqui a agulha no topo desse ponto, vindo, ó, lá por trás. Tá vendo? Peguei o topo do ponto seguinte, puxo o fio pra trás, e volto o fio aqui, ó, bem na correntinha de onde ele saiu. Bem na laçada de onde ele tá saindo. E volto ele lá, pra mesma laçada. Olha como fica perfeitinho, acabadinho. Agora, eu vou esconder esses fios, arrematar e fazer a próxima carreira. Terceira carreira, barbante de outra cor. Agora, a gente vai fazer pontos nesses vãozinhos. Só que agora serão pontos altos, não é ponto alongado, é ponto alto tradicional. Então, eu faço, eu laço a agulha, faço aqui tipo um pontinho baixo. Cada um deve fazer da maneira como prefere esse início. Pode fazer as duas correntinhas, pode fazer como quiser o primeiro ponto alto, o que achar melhor. Eu faço dessa forma, tá? Então, agora eu faço um ponto alto. Cada lequezinho aqui vai ter três, mas eu vou fazer só dois nesse primeiro. E vou deixar pra arrematar quando vier o último aqui, eu completo. Agora, eu faço duas correntinhas, venho no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Chegando no final da carreira, faço as duas correntinhas e venho aqui completando o ponto alto que faltou aqui nesse leque. Feito o ponto alto, eu puxo... O fio, corto... Pra finalizar e fechar, eu venho aqui aonde tiver a primeira laçadinha de ponto aqui, logo no ponto seguinte, não é? Levo o fio lá pra trás, volto o fio aqui no mesmo espaço de onde ele estava saindo. Sempre esse acabamentinho pra ficar com perfeição o fechamento, tá? Ajusto. E ele fica igualzinho os outros pontos aqui, ó. Fechou, deu altura aqui. E eu vou arrematar o fio. Encerrei o círculo, já arrematei todas as pontas de fio. Precisa fazer 19 iguais a este, sempre alternando a cor. A gente pode usar duas cores somente, ou usar três, não importa. Tem que fazer vários, bem coloridos, com duas ou três cores. A próxima carreira é a carreira que vai transformar esse círculo em um quadradinho, em um square. E a gente vai unir assim, ó, um ao outro. Eu vou mostrar já como que faz essa carreira, como que faz essa união. E já aproveito pra mostrar aqui, olha, como ficou a distribuição das cores. Alguns deles com três cores, alguns com duas cores, como é aqui. Alguns, é, entrou essa cor rosinha, que é o que vai fazer a beirada. Em alguns square eu coloco, também na terceira carreira, o rosa. Como foi feito nesse aqui, deixa eu ver, esse também, olha. Esse aqui ficou com o rosa na terceira carreira, e depois o rosa na hora de fazer o acabamento, tá? Então, eu vou mostrar já como que é a quarta carreira, a união dos squares, e vai começar, já vai dar pra entender um pouco melhor como que é a dinâmica da bolsa. A quarta carreira sempre será com esse tom rosa, porque essa foi a cor escolhida pra fazer o fundo da bolsa. E a gente vai trabalhar leques entre esses vãos e leques de canto aqui. Da seguinte forma. Os leques... Os leques aqui no intervalo serão de três pontos altos. E aqui serão pontos altos alongados. Então, vamos começar? Você começa da maneira como achar melhor o início do ponto alto. Eu faço esse pontinho baixo, deixo ele menorzinho aqui, e faço mais um ponto alto aqui no leque. E deixo pra fazer o terceiro ponto alto do leque na hora que eu vier aqui, tiver terminando a carreira. Faço uma correntinha de separação. E no próximo ronzinho aqui, eu já vou fazer a quina de separação. Então, aqui são três pontos altos alongados. Então, aquele ponto que tira primeiro uma laçadinha, depois duas, depois duas. Faço três vezes esse ponto. Aqui eu vou fazer três correntinhas de separação. E mais três pontos altos alongados, tudo na mesma base. Então, veja que eu fiz um canto, tá vendo? Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. No próximo vãozinho, três pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo vãozinho, três pontos altos. Uma correntinha de separação. E aqui, eu já vou fazer outra quina. Então, a cada dois leques, a gente entra com a quina quadradinha. Então, laço a agulha e começo a fazer três pontos altos alongados. Três correntinhas e mais três pontos altos alongados. Feito. Outra quina, então, o círculo. O que era um círculo como este, está se tornando um quadradinho. Uma correntinha de separação, três pontos altos. Agora, eu vou fazer a outra quina. E essa quina, eu já vou começar a juntar aqui na peça. Então, eu faço três pontos altos alongados. Uma correntinha. Aí, eu venho aqui na peça. Você veja que eu já tenho aqui várias carreirinhas com três quadradinhos cada um. Olha, uma, duas, três, quatro. São doze squares aqui já unidos. E eu tenho que completar mais três. Eu preciso de quinze squares unidos assim. Então, eu venho aqui no quadradinho, onde eu vou unir. Aqui nessas três correntinhas, eu vou prender ele aqui um quadradinho ao outro com um ponto baixo. Tá? Então, eu fiz uma correntinha, aí eu fiz um ponto baixo. Esse ponto baixo, ele já equivale à segunda correntinha, né? De separação. E não são três? Então, eu faço agora a terceira correntinha. E completo o leque da quina fazendo três pontos altos alongados. Eu vou explicar por que que tem que fazer ponto alto alongado aqui e o ponto alto tradicional aqui. Porque esse ponto, ele precisa ficar menor. Se eu fizer todos do mesmo tamanho, eu não consigo fazer essa quina. Isso aqui vai ficar arredondado, vai ficar torto. E veja que ele não está torto, ele está certinho. Cada quadradinho aqui ficou certinho. Então, precisa ser dessa forma, tá? Faço uma correntinha de separação. Então, venho aqui, ó, depois do leque, tem um vão aqui. Venho aqui nesse vão e faço um ponto baixo. Venho aqui no vão da próxima, no próximo vão aqui do círculo e faço três pontos altos. Venho aqui no próximo bloquinho, no próximo vão de separação do círculo e aqui eu vou fazer três pontos altos. Uma correntinha de separação. Aí, eu venho aqui no próximo vãozinho, ó, tá vendo? É um bloquinho aqui, um bloquinho lá. E eu vou unir com um ponto baixo. Tá? Falta outro bloquinho aqui de três pontos altos, não é? Então, eu faço, ó. Um. Dois. Três pontos altos. Uma correntinha de separação. Venho no próximo vão, tá vendo? Que depois do bloquinho tem outro vão. Prendo com um ponto baixo. E aqui, depois que a gente faz dois bloquinhos, o próximo é um bloquinho do canto, né? Pra fazer a quina. Então, eu vou fazer três pontos altos alongados. Um. Dois. Três. Uma correntinha de separação. E agora, eu tenho que fazer a união desse quadradinho com aquele, ele já está unido a outro. Então, onde eu vou inserir a agulha? Nem vai ser nesse vão, nem nesse. Eu vou inserir aqui, ó, aonde está um pontinho baixo. Tem um pontinho baixo aqui, deixa eu aproximar. Tem um ponto baixo unindo os dois quadradinhos. Então, eu preciso fazer o pontinho baixo de união, justamente nesse ponto baixo. Então, eu faço assim, ó, com a agulha, com a linha aqui por cima. Eu venho aqui com a agulha e encaixo a agulha nesse ponto baixo, ó. Tá vendo? Nem é no vão de um quadradinho, nem é no vão do outro. É no ponto baixo. Então, aqui eu faço, ó, um pontinho baixo. Uma correntinha. E já vou fazer os outros três pontos altos alongados. Vamos ver como é que ficou? Ó, ficou perfeita a união. Ficou tudo, todos juntinhos aqui. Aí, agora, eu vou fazer a correntinha de separação. Fazer aqui o último bloquinho de três pontos altos que falta fazer pra preencher essa carreira. Uma correntinha de separação. E aqui, ó, eu não deixei só dois pontos. Eu venho fazendo o ponto que faltava, tá? Puxo a linha, corto o fio. E agora, pra fazer aquele fechamento perfeito, eu venho com a agulha aqui no topo desse ponto. Passo o fio pra trás, volto o fio aqui, ó, na correntinha de onde ele tava saindo. Pronto. Fica tudo fechadinho aqui. Vou arrematar o quadradinho e mostrar como que eu faço a união do próximo. Porque o próximo quadradinho, ele terá união aqui e aqui. Eu já adiantei aqui e fiz uma parte desse quadrado. Aqui, eu já fiz aqueles pontos alongados. E eu vou agora fazer uma correntinha, vir aqui no quadradinho. Aqui, eu faço um pontinho baixo, uma correntinha. E completo os outros três pontos alongados, fazendo assim o cantinho do quadrado. Uma correntinha de separação. Venho aqui, ó, no vãozinho, no próximo vãozinho. Prende com um ponto baixo. Três pontos altos aqui neste vão. Uma correntinha de separação. Um ponto baixo no próximo vãozinho. E mais três pontos altos. Vamos dar uma olhadinha como é que tá ficando? Olha, ficando assim bonitinho, né? Fechadinho, falta preencher este vão e já chega ali no quadradinho do cantinho, não é? Então, eu já fiz a correntinha aqui de separação. Vou lá no vãozinho, prendo com um ponto baixo. E agora, eu vou fazer aqui os três pontos altos alongados. Uma correntinha de separação. E venho aqui, ó, nesse ponto baixo. Não é em nenhum dos vãos que a gente vai prender, é nesse ponto baixo. Tudo fica, todas as uniõezinhas ficam ali nele, ficam nesse ponto, ó. Vou prender aqui com um ponto baixo. Fazer mais uma correntinha de separação e fazer os próximos três pontos alongados. Uma correntinha de separação, prende aqui no próximo bloquinho. Olha como é que ficou. Fechou-se aqui, quatro cantos. Quatro cantos fechadinhos. E todos a gente fecha aqui, ó, um pontinho baixo, meio que em cima do outro. A gente não põe agulha em nenhum desses vãos pra fechar. Pra que não fique torto. Os fechamentos, eles têm que ficar assim, certinhos, tá? Agora, eu vou fazer o fechamento aqui, deste lado. E encerrar esse quadradinho. Tá? Bom, fechei já este lado, este lado. Falta só terminar aqui, ó, os últimos pontinhos do quadradinho. Que são aqueles três pontos altos aqui. Então, uma correntinha, três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. E aí, tem que fazer aquele ponto alto que faltou aqui. Porque aqui só tem dois pontos, né? Faço o ponto que faltou. Puxo o fio, corto. E vou fazer aquele fechamentinho, inserindo aqui o fio. Passando ele por trás aqui do topo desse ponto alto. E fechando aqui. Agora, é só arrematar. E eu já tenho mais um quadradinho aqui preso na peça. E falta o último. Esse último eu não preciso mostrar, porque é exatamente, é seguir a mesma condição do que eu fiz até agora. Então, eu vou prender num lado, prender do outro, fechar o quadradinho, arrematar. E eu volto mostrando como que a gente monta a necessaire. Terminei de fixar o último quadradinho. Então, agora, temos três, seis, nove, doze, quinze, tá? São três quadradinhos assim e cinco assim. A necessaire vai ficar assim, olha. Vou dobrar aqui no meio e mostrar. Aqui é a parte de cima. Aqui é o fundo. Esse quadradinho aqui é o fundo da necessaire. E aqui são as laterais. Então, eu preciso agora colocar um quadradinho, dois quadradinhos aqui, ó, unindo, fechando essa lateral. Um aqui e um aqui. Então, pra facilitar aqui o entendimento do que eu vou fazer, vou colocar um marcadorzinho no quadradinho do meio. Então, ó, um quadradinho, dois, eu venho aqui no terceiro e marco aqui esse terceiro quadradinho com um marcador. Então, eu tenho que passar o quadradinho por aqui, prender nesse aqui. Então, vamos marcar ele também. E nesse aqui. Vamos marcar ele também. Então, o quadradinho que eu vou fazer agora tem que prender nesses três. Então, eu vou dobrar assim. Então, eu já comecei a fazer aqui o quadradinho. Fiz o bloquinho, fiz o primeiro canto. Quando feito o primeiro canto, eu já vou começar a união, porque eu preciso unir três lados, né? Três lados. Eu vou unir aqui, aqui e aqui. Então, eu começo lá de cima, que é o mais fácil. A maneira mais fácil é começar aqui de cima, logo do segundo quadradinho. Então, eu venho aqui, lembra? No ponto baixo de união dos dois quadradinhos. Prendo com um ponto baixo, faço uma correntinha e completo os três pontos alongados, ponto alto alongado que falta aqui desse cantinho. Uma correntinha e venho aqui no bloquinho seguinte, prendo. Esse lado já tá preso, eu vou começar agora a fixar nesse aqui. E quando eu levantar a peça e começar a fixar, ó, imediatamente já começa a fazer o formatinho da necessaire. Olha que bonitinho. Então, eu venho aqui no próximo bloquinho, no próximo espaço, aliás, prendo com um ponto baixo. Prendi dois lados. Então, eu já não consigo mais estender a peça, ó. Aqui tá retinho. Aqui, ele já fez, já formou, já pegou o formato. Agora, eu vou prender o próximo quadradinho. Pra terminar, eu vou fazer uma correntinha de separação, fazer o último bloquinho do quadradinho, o último leque, né? Bloquinho. Aí, a gente faz uma correntinha, vem aqui e faz mais um ponto alto. E agora, é hora de cortar o fio e arrematar. Um ladinho da necessaire já tá quase formado. Falta fazer o quadradinho de cima. Olha, como é que ficou aqui. Falta fazer o de cima, que é a mesma coisa. Eu venho com um quadradinho aqui e coloco fechando os três lados. Então, eu acho que não há necessidade de mostrar. Olha o resultado. Esse lado já tá fechado, já fez um formatinho. Esse aqui é o fundo, esse aqui é um lado, esse aqui é outro. Se eu deixo ela assim dobradinha, ó, ela já fez todo o cantinho. O que eu tenho que fazer agora é repetir nesse outro lado o mesmo procedimento. Ou seja, colocar dois quadradinhos aqui. Fazendo a mesma, da mesma forma que eu fiz desse lado. Depois de unir todos os quadradinhos, a necessaire já tomou forma. Aqui a parte de cima, laterais, fundo, tudo já devidamente organizado em formato já de necessaire. Agora, é hora de trabalhar a parte de cima. Eu vou utilizar o fio na cor rosa, que é a cor que a gente tá usando como fundo, né? Vou começar aqui por qualquer, em qualquer parte, prefiro começar pela lateral. E vou fazer três pontos altos em cada vãozinho. Dessa vez, não tem nem correntinha de separação. A gente vem no vãozinho e faz três pontos altos. Um, dois, três. Aqui no centro, aqui onde tem o encontro dos quadradinhos, vou fazer aqui, nesse vãozinho do meio. Vou desprezar os dos cantos, tanto esse quanto esse, eu vou desprezar. E vou fazer somente aqui, no meio. Já venho direto no próximo espaço. Novamente, cheguei no cantinho, despreza esses dois espaços, vai nesse aqui do meio. E é dessa forma que eu vou fazer a primeira carreira todinha, preenchendo todos os espacinhos. Cheguei no último ponto da carreira, vou fazer agora o último ponto. Puxo uma laçadinha, vou inserir a agulha aqui na base do primeiro ponto. E fechar. Fazendo aquele fechamento de carreira, né? Jogo a laçada pra trás, ajusto ela, ajusto a laçada. Vou inserir a agulha aqui no ponto anterior, vou passar a laçadinha que eu joguei lá pra trás pela agulha. E puxar pra frente. Fazer duas correntinhas e começar uma nova carreira de pontos altos. Então, eu fiz um ponto, três pontos altos em cada vãozinho aqui. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Mantendo a mesma quantidade de pontos da carreira. Serão duas carreirinhas de ponto alto. Terminei a carreira, vou fazer o fechamento invisível, levando a laçada lá pra trás. Inserir a agulha aqui, pegar a laçada, ajustar. E agora, eu vou fazer carreiras de ponto baixo. Então, veja que foram três de ponto alto. A primeira aqui nos vãozinhos, as outras duas, um ponto sobre cada ponto de base. E agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Um ponto baixo sobre cada ponto de base. Finalizei a carreira de ponto alto, a carreira de ponto baixo, e a parte de crochê da necessaire já está pronta. Agora, eu vou fazer o forro. Vou cortar o tecido e começar a montar o forro. Aqui está o tecido dobrado. Vou colocar a bolsa sobre o tecido, pra saber mais ou menos o tamanho. Então, eu corto mais ou menos do tamanho da bolsa. Eu vou costurar o forro à mão. Não vou usar máquina. Quem tiver máquina, muito mais fácil, né? Coloca. Pra facilitar, antes de fazer a costura, eu vou passar um pouquinho de cola pano, essa cola de tecido, só pra marcar aonde vai ser a costura. Dos dois lados eu passo. Já comecei a fazer a costura. Vou fazer a costura aqui ao lado da marca da cola. Você tá vendo que tá todo marcado o tecido, por causa da cola, mas não tem problema. Isso vai ficar do avesso. Isso é só pra que o tecido fique assim no lugar e me dê um pouquinho mais de facilidade pra costurar. São pontos largos mesmo, tá vendo que os pontos estão bem largos. Não é uma costura fina, é uma costura manual. Então, não há necessidade dela ser muito pequenininha, porque eu faço a costura indo e depois eu volto preenchendo esses espaços aqui. Eu faço a costura depois desencontrada. E eu tô trabalhando com linha dupla, tá? Tem dois fiozinhos, tá dobrada. Isso dá mais firmeza. Deixa a costura assim, esticadinha, mas sem apertar, pra que ela não fique franzindo. E agora, eu volto preenchendo esses espaços, tá vendo? Olha, aqui e aqui. Preenchi o espacinho que faltava ali. Venho aqui, pulo a parte onde já tem o ponto. E preencho aonde não tem. E assim, ela fica firme. Não vai ter perigo de se soltar. E nem de abrir buracos. E eu vou continuar aqui, fazendo a costura. E eu tenho que fazer dos dois lados. Eu vou costurar os dois lados. Estão costurados os dois lados. E agora, é hora de fazer o fundo do forro. Então, a gente dobra assim. Costura com costura aqui, ó. Essa costura que eu acabei de fazer. Junto uma de cada lado e dobro. E ele vai fazer um bico. Quando a gente junta as costuras e dobra, ele forma esse triângulo aqui. Primeiro, eu vou ajeitar bem. Deixar ele bem ajeitadinho. Vou marcar mais ou menos aqui, uns dois dedos pra baixo. E fazer um vinco. Você pode colocar alfinete ou fazer assim como eu estou fazendo. Um vinco. Dois dedos, faz o vinco. Pra marcar. Nessa marcação, nesse risquinho, eu vou fazer uma costura. Tá vendo o risco aqui, ó? Vou fazer a costura acompanhando, acompanhando essa marcação. Fiz os pontos, agora eu venho preenchendo os espaços aqui, ó. Voltando a costura, preenchendo os espaços que ficaram. A mesma coisa do outro lado. Mede mais ou menos dois dedos. Faz o vinco. Vincou bem? Só costurar. O efeito dessa costura é que quando a gente vira pelo lado direito, ele forma este... Esse canto, fazendo um fundo. Fica uma costura assim. Uma de cada lado. E ele forma esse fundo, ó. Ficando assim com o mesmo formato da necessaire. Tá vendo? Vou virar assim. E você vê que ele formou. Fez o fundo igual tem aqui. Tem um aqui. Na parte de cima do forro, eu vou fazer uma dobra dupla. Dobro uma vez, duas. E vou marcando com o alfinete pra facilitar a costura. E vou fazer uma costura. Começa aqui pelo cantinho. E vou fazer uma costura de pontos largos. Dessa vez, usando um fio só de linha. Não é fio duplo. Pra que o tecido não fique desfiando, eu vou passar aqui um isqueiro. Apenas assim, ó. De leve. Queimando um pouquinho a beiradinha do tecido. É uma coisa sutil. Tomar cuidado pra não queimar o tecido. É só pra que ele não fique desfiando. Tá vendo? É uma coisa bem rápida. Pode ser feito com vela ou com isqueiro. Não pode ter linhas desfiadas. Não pode ter linhas assim, ó. Se tiver linha assim, elas queimam. Então, tem que tá bem lisinho. É só rapidamente, só pra isso. Só pra que ele não fique desfiando. Vou fazer isso dos dois lados. Se tiver fio desfiando assim, melhor cortar. Corta. Ó. E aí, faz assim. Vou virar agora o forro pelo lado direito. Vou pegar a necessaire. Virar ela do avesso. Então, o forro pelo lado direito. E a necessaire pelo lado do avesso. Porque agora eu vou costurar. E pra costurar, é dessa forma mesmo. Tá? Vira ela do avesso. E o forro do direito. E aí, eu vou vestir o forro dessa forma aqui. A gente veste assim. Então, forro do lado direito. Bolsa pelo lado do avesso. Porque eu vou costurar. E quando eu virar a bolsa pro lado direito. Vai tá tudo certinho. Essa parte do avesso fica toda esconditinha. Tá? Então, agora eu vou passar. Vou prender com o alfinete. E veja que ela ficou um pouquinho mais curta. A ideia é essa mesmo. Que ela fique um pouquinho mais curta. Porque eu vou costurar esse forro. Aqui nessa parte mais larga da bolsa. Nessa parte da necessaire. Antes de haver essa redução. Porque houve uma redução aqui em cima. Eu vou costurar aqui na parte onde ela está um pouquinho mais reta. E mais larga. E eu vou começar prendendo aqui com alfinetes. Pra facilitar. Depois que eu marquei direitinho a posição do forro. Agora, eu vou costurar. E eu aproveitei aqui pra ajustar as diferenças. Esse forro, ele está um pouquinho mais largo do que a necessaire. Então, eu fiz assim. Dobrei aqui o excessozinho aqui do lado. O excesso de tecido que sobrou. Prendo aqui bem com alfinete. E já vou começar a costurar. Tirando essa diferença. Prendendo o forro na necessaire. Começo por aqui. Procurei uma linha que não ficasse muito diferente da cor da bolsa. É mais importante a gente ajustar a cor da linha com a cor da bolsa do que a cor do forro. Pra que os pontos não fiquem aparecendo aqui pelo lado direito. Já estou terminando a costura. Veja que passei já uma vez a linha fazendo pontos de ida e volta. Estou passando pela segunda vez e agora preenchendo os espacinhos que ficaram vazios. E assim, a costura fica bem firme. Olha, fica bem firme o forro, fica no lugar. Olha a firmeza que está essa costura. Feita à mão, sim. Não é feita na máquina, mas bem firme. Mesmo que o forro todo seja costurado na máquina, na hora de fazer essa colocação na bolsa, tem que ser feito à mão. Então, de qualquer forma, essa parte aqui é muito importante que seja feita bem firme, bem feitinha e manualmente. Aqui não dá pra fazer na máquina. O forro já está completo, costuradinho. Então, é hora de virar a necessaire para o lado direito. Eu vou colocar o zíper. Ajeito bem a peça. O zíper tem 35 cm. Você tem que colocar um zíper de acordo com a medida que está a bolsa. Olha, tá vendo? Aqui, ó, 35 cm. Tá o tamanho adequado. Ele será colocado nessa parte aqui. A parte do crochê. Mas eu vou colocar bem rente ao forro. Pra tentar encobrir um pouquinho a transição entre o forro e o crochê. Então, eu coloco aqui, veja, o trilho, o trilho e essa parte aqui, o puxadorzinho, vai pra cima. E o tecido, pra baixo. Então, assim, eu o coloco. Ajeito bem aqui e vou começar a prender com o alfinete. Prende na parte de crochê, mas rente, rente ao forro. Assim, ó. Veja, ele tá na parte do crochê, mas tá bem próximo ao forro. Bem rente. Na hora de costurar, a gente só tem que atentar pra que a costura fique no crochê. Não apareça o tecido do forro aqui do outro lado. Olha como é que ele vai ficando. Vou colocar todos os alfinetes, vai ficar mais fácil de entender. Veja, coloquei, agora eu vou abrir o zíper. Estando ele aberto, eu viro e continuo prendendo com o alfinete da mesma forma. Ou seja, com o trilho pra cima e o tecido pra baixo. Observe que pra fazer esse movimento... Como eu vou abrir, ele dá uma torcidinha. Mas, marque, dobre. Agora, eu vou abrir... Pra saber que é assim. Tecido pra baixo, a parte do zíper pra cima. Ele dá essa torcidinha mesmo, é normal. E vai colocando aqui, rente, ao forro. Estando ele todo alfinetado, eu vou fechar pra ver se ele está correndo tranquilo. Veja como vai ficar o zíper. Ele vai ficar certinho, o tamanho correto. Tá abrindo e fechando com facilidade. Veja. Então, eu vou costurar. Aí, pra costurar, você pode fazer isso do lado direito como tá. Ou, se achar mais fácil, pode virar pelo avesso. Se isto facilitar, pode estar pelo avesso. E agora, começa, efetivamente, a costurar o zíper. Pontinho por pontinho. Entrelaçando os pontos de crochê. Então, eu faço assim. Puxo um pontinho lá. Passa aqui por um ponto de crochê. Voltando. E eu vou fazer essa costura da mesma forma que fiz aqui embaixo a costura do forro. Vou passando ela pelos pontos de crochê. E depois, venho fazendo outra vez a costura, preenchendo os espacinhos que ficaram vazios. Vou tirar esse primeiro alfinete. Olha, veja que a agulha passa, tem que passar e pegar algum ponto lá do crochê lá do outro lado. E aí, dá uma olhadinha aqui, pra ver se não está aparecendo o forro. Olha, não tá. Tá vendo? O forro vai ficando lá pra dentro. Não fica aqui aparente. Fiz toda a costura e cheguei aqui pertinho da ponta do zíper. Então, daqui mesmo eu vou voltar. Não vou concluir a costura até o final. Vou voltar daqui, fechando. Olha, da seguinte forma. Fechando, opa. Fechando aqui a costura, justamente nos pontinhos que ficaram vazios. Um lado já está costurado, eu fiz a costura indo e voltando. Eu vou colocar, virar a bolsa agora pro lado direito e mostrar o resultado. Esse lado está. Esse lado está costurado. E o outro lado ainda está com os alfinetes. Vou fechar, pra ver se o zíper continua correndo tranquilamente. Veja que está. Então, esse lado aqui que tá costuradinho, ó, não aparece o forro. O zíper tá bem fluido. Agora, falta costurar o outro lado. Porque eu não faço o canto aqui. O canto, ele não será costurado. Aqui tem que ficar livre. Tanto aqui, quanto aqui essas pontas do zíper, elas precisam ficar livres. Tá? Então, deixa a ponta aqui livre. Deixa a ponta aqui também livre. Não faça a costura aqui nesse cantinho. Mais ou menos um dedo aqui, ó. Ela fica sem. Eu vou retomar agora a costura. Fazendo agora deste outro lado. Eu fiz a costura com a necessaire pro lado do avesso. E agora, esse lado eu vou fazer pro lado direito. Pra mostrar como que é. Porque tanto faz. O que importa é que a costura é feita aqui dentro. E aí, você tem que colocar a necessaire na sua mão de uma maneira que fique mais confortável costurar. Seja pro direito ou seja pro avesso. Por isso, eu estou mostrando as duas formas. Então, eu vou começar a costura aqui do outro lado. Zíper solto aqui. Começo a prender ponto por ponto. E aí, eu vou fazer o outro lado. Cheguei no final. Já fiz a costura toda. Agora, eu vou fazer o retorno. Voltando e preenchendo os espacinhos vazios. Viu como é fácil? Tanto costurando com a necessaire virada pelo avesso ou pelo direito. Dá pra fazer tranquilamente. O importante é que a costura fique rente ao forro, na parte do crochê. E o zíper fique pro lado de dentro, com o trilho pra cima e o tecido pra baixo. Dessa forma, a gente faz. Eu vou terminar aqui e testar pra ver se ele ficou corretinho. Olha, o zíper fechando perfeitamente. Então, pega essa partezinha aqui e joga lá pra dentro. E aqui, fazemos o teste. Ele está abrindo e fechando perfeitamente. O zíper ficou ótimo, bem colocadinho. A peça está praticamente montada. Agora, é hora de cuidar dos acessórios e dos enfeites. Eu preciso de dois tasséis. Então, um tassel já tá pronto, vou fazer mais um. Eu estou usando o barbante cru pra fazer o tassel. Aqui, eu tenho uma agendinha. Essa agendinha vai servir pra dar o tamanho, tá? Olha, ela tem dez centímetros, tá? Então, você pode usar qualquer peça que sirva como molde. Pode ser um papelão cortado, pode ser uma agenda, pode ser alguma circunferência aqui. O importante é que você saiba mais ou menos o tamanho que precisa. Eu prefiro fazer assim, com esses dez centímetros. E aqui, eu vou dar vinte voltas, olha. Vinte. Agora, eu vou pegar um pedaço de barbante de outra cor. Vou passar por esses barbantes aqui e amarrar aqui em cima, tá? Então, ó, a ponta inicial tá aqui. Eu amarro ele aqui em cima. Corto o barbante. Tiro o barbante aqui da agenda, que ela só serviu pra ser a minha medida, né? Não precisa ser tão apertado. O meu ficou apertado, você pode fazer mais folgadinho pra facilitar. Tá aqui. Deixa essa ponta lá em cima. Vou pegar o fio... E dar algumas voltinhas aqui, fazer a cabeça do tassel. Ajusto bem o tassel, vou fazer essa cabeça aqui, mais ou menos um dedo pra baixo. Então, eu deixo ele bem ajustadinho aqui, marco mais ou menos um dedo aqui, e faço assim. Eu pego o fio, deixo a ponta do fio lá pra cima, faz uma argolinha assim, ó. Tá vendo, ó? Deixa uma argolinha solta aqui assim, ó. Uma argola, tá? Prendo aqui e começo a dar voltinhas aqui, ó. Então, eu vou de baixo pra cima aqui, ó. Ajustando bem e apertando, apertando, apertando. E depois eu desço, apertando ainda, ó. Fui até lá em cima e agora eu volto. Sempre apertando bem. Quando eu sentir que tá bem firme, eu corto o fio. E vou passar o fio dentro dessa laçadinha. Essa laçada que eu deixei solta aqui, ó. Põe o fio dentro dela. Essa laçada que eu deixei aqui, é exatamente a extensão dessa ponta. Então, agora eu vou puxar essa ponta. E quando eu puxo, ó. Eu puxo bem ela, esse fio aqui vai lá pra dentro. Ele vai pra dentro dessas voltinhas todas. Pronto, ele foi, ó. Ele foi lá pra cima. Então, ele ficou bem firme ali, tá bem preso. Viu? Agora, eu posso cortar tanto essa ponta. E aí, eu corto e puxo ela mais um pouquinho. E corto esse daqui também. Agora, pra finalizar o tassel, a gente tem que cortar aqui embaixo todos os fios. Depois que todos estiverem cortadinhos, aí a gente vem ajustando assim, ó. E cortando ele pra que fiquem do mesmo tamanho. Pra que não fique pontas maiores e menores. Tassel tá pronto. Mas, tassel em barbante, ele tem uma tendência a desfiar a ponta. Então, o que que eu faço pra ficar igual esse? Eu já desfio, eu mesma já faço isso. Pego um pente e dou uma desfiada pra ele já fazer esse efeito. Porque ele fatalmente vai desfiar, vai dar esse efeito. Então, eu já pego o pente e eu mesma faço. Dou essa penteada. E ele já fica com esse efeito desfiadinho, ó. Tá vendo? Tanto um quanto o outro, já ficaram desfiados. Vou fazer um cordão. Pra pendurar o tassel na bolsa, eu preciso de um cordão. Então, eu deixo aqui, mais ou menos aí, uns 15 cm de fio solto. Faço 50 correntinhas. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada uma dessas correntinhas. Eu pulo a primeira e venho direto na segunda e faço um ponto baixíssimo pegando aqui a laçadinha de trás, tá? Não essas da frente. Essa laçadinha que fica atrás da correntinha. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Um em cada correntinha, pulei só a primeira. Terminando a carreira, a gente vira o cordão e começa a trabalhar novamente pontos baixíssimos. Eu vou subir uma correntinha, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo, vou fazer pontos baixíssimos pegando apenas uma laçadinha. Vou pegar a laçadinha aqui da frente, ó. Um ponto baixíssimo em cada ponto. Pego só a laçadinha da frente, tá? Então, a correntinha que tem duas laçadas... Uma, duas. Eu só vou pegar em uma. E fazer o ponto baixíssimo. Uma laçadinha, pega uma laçadinha, faz um ponto baixíssimo. No último ponto aqui, eu pego duas laçadinhas, só pra ficar bem firme, né, o cordão. Puxo uma laçada grande, corto o fio. Eu vou pegar o tassel, eu venho exatamente onde tem esse barbante de cor diferente e passo a agulha aqui, ó. Fica fácil de identificar onde que tem que passar a agulha dentro, porque é onde está esse barbante de cor diferente. Eu vou pegar a pontinha do cordão, que é esse barbantinho que ficou aqui, sobrando. Vou passar pelo tassel, assim. E voltar esse fio aqui no cordão. Passo com a agulha, volto ele aqui no cordão, ó. Tá vendo? Passo novamente aqui no tassel, puxo bem, que é pra ficar bem firme, tá? Bem firme ele preso no cordão, ó. Puxo bem, volto ele aqui pro cordão. E agora, eu vou dar uma laçadinha assim, ó. Fazer uma correntinha, tipo uma correntinha, pra prender bem, pra ficar bem firme. E vou arrematar o fio. Dou umas voltinhas aqui. Vou desfiar esse barbante. Deixar três fios pra cada lado. Passar um fiozinho desse aqui por uma laçada. Amarrar bem firme. Amarrar novamente. Pode dar três nozinhos bem firmes. Cortar o barbante aqui bem rente, onde dê esses nozinhos, bem rente. Esse barbante aqui de outra cor, eu já posso cortar. Já não preciso mais dele. Agora, eu vou pegar aquele cubinho, aqueles cubos de resina, e vou passar os dois aqui. Pago o barbante aqui, é mais fácil puxar com agulha, ó. Puxo com agulha aqui. E passo o cubo lá na ponta. E passo o outro também, são dois. Tá vendo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui com o outro tassel. Vou pegar a agulha, passar aqui, aonde tem o barbante de outra cor. Vou puxar o fio. E fazer a mesma coisa. Voltar ele no cordão. Dar duas voltas, da mesma forma que eu fiz o outro. É só voltar o vídeo e olhar como é que eu fiz. E repetir a mesma coisa aqui desse lado. São prontos os tasséis e o cordão. E agora, é hora de começar a montar a bolsa. Vou pegar o mosquetão. Essa parte fixa aqui do mosquetão, eu aqui vou introduzir o cordão assim, ó, dobrado. Ele tá grossinho, mas ele passa, ó. Vou introduzir ele assim. E vou passar o tassel aqui por dentro dessa argola que se formou, olha. Fazendo assim, um nozinho. Prendendo. E aí, eu deixo um tassel um pouquinho mais compridinho do que o outro. Dessa forma. Um pouquinho mais curto, outro um pouquinho mais comprido. Vou colocar aqui a alça de pulso, aqui na bolsa. Prendo assim. E aqui, nessa alça de pulso, aqui eu vou colocar o tassel. Olha, como é legal. Porque esse mosquetão, ele passa e pronto. Aqui já ficou, o tassel ficou montado aqui na lateral. O projeto inicial da peça era uma necessaire. E a necessaire fica pronta assim. Eu já pus um chaveirinho aqui. Aqui, um chaveirinho aqui que facilita a abertura e o fechamento. Uma alça de pulso. O tassel enfeitando a necessaire. Se a ideia for usar como bolsa, aí tem que colocar dois mosquetões. Ó, já coloquei um aqui de um lado. O outro do outro lado aqui. A gente coloca diretamente nos pontos da bolsa. Tá vendo? Ficaram dois mosquetões. E aí, é só encaixar a alça que quiser, olha. Então, eu posso encaixar essa alça mais clarinha. É só encaixar aqui na parte fixa do mosquetão. Pode usar essa alça mais clarinha, mais fininha. Pode usar uma outra alça. Qualquer alça que eu quiser colocar, é só vir aqui e encaixar no mosquetão. E qualquer uma delas vai dar um excelente resultado. Eu agradeço você que ficou comigo até o final do vídeo. E vou te sugerir mais duas videoaulas muito interessantes, com passo a passo, pra você fazer belíssimas peças de crochê. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 E aí